Lá de esquerda o Zemário, o Andrezinho também se movimenta, recebe o Andrezinho, tentou pro Jô, Jô pro Guinha, Guinha azul domina, faz o levantamento na direita pro Ney, amaciona o peito, botou na frente pra fazer o cruzamento, o Andrezinho, nem ele, nem o Damião. Dessa vez o cruzamento foi excelente, porque ela cai nas costas da defesa, Luiz, não dá pro goleiro sair e qualquer toque, até mesmo o defensor, ela termina saindo um gol contra. E os dois, olha só, de novo pra você, o Andrezinho, depois o Damião, ele trabalha com o D'Alessandro, D'Alessandro recebe do lado direito, tenta o drible em cima do Renato, faz o levantamento, Leandro, Damião e Andrezinho. Leandro, Damião preparou pro Jô, tocou de cabeça, Jefferson! Que defesa faz o goleiro do Botafogo! Leandro, Damião, a para, o Jô tem quase 1,90m. E aí, meio a queimar roupa, o Jefferson subiu com o estilo. Pediu de volta alguém azul, ajeita, bota na frente, D'Alessandro, rolou pro Zé Mário, vai pro fundo, tentou o cruzamento, voltou no Zé Mário de pé direito, subiu o Andrezinho, o Jô pra Leandro, Damião! Gol do Internacional! Leandro, Damião, número 9! E Zé Mário na segunda tentativa, a casquinha do Jô, e o mergulho de Leandro Damião, pra balançar a rede do Botafogo aos 13 minutos do segundo tempo. E o Colorado tá em vantagem. O Alessandro foi muito festejado, ele organizou a jogada do Botafogo, levantamento do Fábio Ferreira de cabeça, jogou sobre o gol! Que chance teve o Fábio Ferreira? Vamos dar uma olhada na classificação, na parte de cima da tabela. Música 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 Música